E se você lê de trás pra frente Ou de frente pra trás É como catraca, caneca, caneca Catraca, caneca, casaca, cômico e careca Que ela fala Dá na mesma Ah, não sei Fala lá, gente É porque o yang Não é yang, né? É yang Não sei coreano Fala, meu povo Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo Neste canal maravilhoso Pra quem não nos conhece Eu sou a Cris Eu sou o Panda E a gente não assiste dorama Até hoje De tanta insistência de todo mundo De tanta recomendação E finalmente com o ultimato de minha mãe Que aparentemente é dorameira agora Começamos a assistir Uma advogada extraordinária Sei que foi uma série aí Que entrou em hype no mês de agosto Na Netflix Ficou em primeiro lugar Em todos os países Inclusive no Brasil Estamos no quarto episódio Quarto episódio Quarto episódio Da praia Mas a gente já quis vir aqui Bater um papo com vocês Porque eu comentei lá no Instagram Que a gente estava assistindo Muita gente pediu a nossa opinião Mas antes de começar, Panda Eu tenho uma parada Que eu queria te perguntar Pergunte Você sabia Que as baleias de Bart Mesmo com o seu alto peso E densidade corporal Quando elas saltam do oceano Elas conseguem projetar o corpo delas Inteiro pra fora do mar Eita Estou especialista em baleias de Bart Caramba Parabéns Gris Se não fosse essa série Você não estaria Não estaria Na verdade eu não me importaria Com a baleia de Bart Nesse momento agora Eu vejo baleia de Bart Eu fico Eu sei tudo Sobre a baleia de Bart Eu estou feliz É uma das cenas Que eu mais fico apaixonada Que é No momento que ela tem Uma boa ideia O ventinho bate O cabelinho balança E aparece a baleia Sim Essa série é cheia De simbolismos Cheia de elementos visuais Acho que até Pra complementar a história E pra entregar pra gente Uma outra forma De enxergar o mundo Uma forma que É diferente da nossa Mas não significa que não é normal Pra muita gente Mas é interessante né Quando você se abre um pouquinho Pra ter uma outra perspectiva Sobre um preconceito Que naturalmente a sociedade tem Sim Você encontra realmente Outras justificativas Pro mundo né Verdade Até pra se relacionar Com pessoas que Infelizmente são colocadas Na margem da sociedade Acho que hoje em dia A gente tem muito mais conteúdo Sendo difundido Sobre o autismo Sobre o espectro autista A gente já fez alguns conteúdos Aqui no canal E eu vou deixar listado Aqui na descrição E no primeiro comentário fixado Eu sei que a gente tem Alguns pais E algumas mães Aqui no nosso canal Que tem filhos No espectro autista E que já comentaram Nesses conteúdos Então Eu queria já agradecer De antemão Vocês estarem aqui no canal E principalmente Trocarem com a gente Com comentários tão incríveis Colaborando com o nosso Conteúdo também E se você não assistiu Aos outros conteúdos Principalmente sobre a série A Typical Eu vou deixar todos esses Conteúdos aqui na descrição Para quem assistiu A Typical Ver ali algumas particularidades Da vida de uma pessoa No espectro autista Com um advogado extraordinário A gente vê Uma outra realidade Sim Porque ela teve muita sorte Ela teve sorte De se conhecer melhor Muito nova O espectro autista Ser um leque muito amplo E ainda Em fase de estudo E de conhecimento Da própria medicina Da ciência De um modo geral E da psicologia Não existe um autista É uma afirmação assim Muito equivocada Da sociedade De você falar assim Aquela pessoa é autista Aquela outra é autista Por que elas não são iguais? Elas não são iguais Porque existe um espectro De opções E de caminhos E formas do cérebro Do corpo Da mente Agir dentro Daquela formatação autista Não é matemático O autismo Então é bem legal A gente ter conteúdos Que mostram diversas formas E diversas nuances Do espectro autista Inclusive a própria série Fala sobre isso No segundo episódio Quando traz um caso Para a nossa Eu não vou saber Falar o nome dela Vou Woo Young Yu Woo Young Yu Que se você lê De trás para frente Ou de frente para trás É como catraca Caneca Caneca Catraca Caneca Casaca Cômica E careca Que ela fala Que dá na mesma Woo Young Woo Ah não sei Fala lá gente Young Não Woo Young É porque o Young Não é Young É Young 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 Não sei coreano Woo Young Woo Woo Young Isso No segundo episódio Ela tem a oportunidade De se relacionar Com uma pessoa Também do espectro autista Que é diferente dela E ela não sabe Essas particularidades Diferentes São muito expostas Nesse episódio Então assim Se alguém do espectro autista Não sabe lidar Com alguém do espectro autista É porque Não é só a sociedade Que se julga Normal Que não tem conhecimento E não tem educação Ninguém tem É igual quando a gente fala Que a medicina é feita Para os homens Sim A medicina é feita Para as pessoas Que se encaixam Num padrão físico E mental De normalidade Que é inaceitável Hoje em dia Porque pessoas diferentes Sempre existiram O espectro autista Sempre existiu Não é algo novo Inclusive A gente tem Algumas pessoas Que são Inseridas no espectro autista Ou identificadas No espectro autista E aqui eu já abro Um parênteses Para Se a gente disser Gente Qualquer termo Equivocado Sobre qualquer coisa Por exemplo Eu falar Inseridas no espectro autista E aí tem alguém Aí do outro lado Nos assistindo Que fala Cara Não é assim que se fala É assim Coloca aqui nos comentários De novo A nossa educação social Está suada Nos afasta Desses conhecimentos E eu fico muito grata Que quanto mais Conteúdos de entretenimento Sejam lançados Discutindo esses assuntos E entregando conhecimento Para nós Do mundo inteiro Mas a gente vai se tornar Uma sociedade inclusiva Em que a gente Não questiona O diferente Do que a gente Entende como normal Mas entende Que é normal também Sabe Porque eu acho Que essa é a grande Discussão dessa série É você colocar Uma menina Que é brilhante Que tem uma inteligência Fora do normal Logo no primeiro episódio A gente começa Com o pai dela No médico E o médico Fala assim pra ele Sua filha é diferente Ele explica primeiro Sobre ela estar No espectro autista Depois Fala Que ela é um gênio E portanto Ela é especial Ela não é diferente E especial Na conclusão Desse primeiro trecho Da série Por causa do espectro autista É por conta Da genialidade É isso que torna Ela especial Na história Tem aquela Ressignificação Do termo especial Sim Porque durante muitos anos As pessoas pegavam Por exemplo Pessoas com síndrome de Down E falavam Ah eles são especial E botavam especial Como se fosse um grupo Excludente Né Eles são especiais Deixa eles aqui do ladinho Uma maquiagem E especial É algo Dentro da trajetória Da nossa protagonista Da série Especial de fato Ela é mais inteligente Que todo mundo Vocês que lutem Sabe Eu achei isso sensacional E é interessante Que ela leva O termo ao pé da letra Né Então ok E aí foi o dia Que meu pai descobriu Que eu era genial A parte do autismo Ela tem consciência É algo que ela descarta Sim Mas ela leva em consideração Que de fato Ela é uma pessoa Com inteligência Em cima do normal Sim E ela aprende Ela decora Ela vê o mundo De uma forma diferenciada A série começa com ela Com alguns anos de idade Não sei se tá Seis anos Cinco anos Cinco anos Porque eu lembro Porque eu lembro Porque eu fiz a comparação Com uma Kunaima Que começou a falar Com seis anos E aí tem Buda também Tem o Buda Também não falou Tem várias pessoas Que são relatadas Na história Muito em termos De mitos e lendas Que não falaram Por anos Que não falaram Por muitos anos E quando começaram A falar Eram geniais Esse tipo de informação Numa série como essa Faz a gente questionar a história Algumas pessoas Inclusive Isso me faz pensar aqui Que foram consideradas Geniais Na humanidade Elas poderiam trazer Representatividade talvez A gente não sabe Porque não tinha estudo Sobre isso antigamente Elas poderiam estar Em algum espectro Espectro não conhecido Pela ciência Não conhecido pela psicologia E ninguém sabe Porque ninguém estudava isso As pessoas Quando ela conta Na série sobre A segunda guerra mundial Sobre o cientista O médico Asperger Que o sobrenome dele Era Asperger E ele portanto Iniciou-se Toda essa vertente Esse estudo E eu fiquei assustadíssimo Porque ele era um médico Nazista Exato E existia ali A classificação No nazismo Sobre as crianças Inclusive Tem muitas coisas Sobre esse período Do nazismo E todo o estudo medicinal Que acontecia ali Internamente Por conta Dessa divisão Que era feita Das crianças Faziam muitos experimentos Com gêmeos também Para entender A genética Dessas crianças Então eles realmente Utilizaram Todas essas crianças Que tinham Alguma coisinha Diferente Do que eles consideravam Normal Para prejulgar E descartar E oficialmente Matar Considerar Não E é por isso Que é uma guerra Com tantas subdivisões Segundo a guerra mundial Se não era Supremo Dentro da supremacia Definida pelo grande líder Deles lá Não merecia viver E isso é surreal A medicina misturada Com a psicologia Para esses espectros E essas possibilidades Do ser humano Estar inserido Em algum contexto Pós Do que é conhecido Como normal É muito recente E aí a medicina feminina Está dentro desse projeto Também Agora você imagina Uma mulher Dentro do espectro autista É a última da fila Na hora de ser avaliada É muito louco Assim como a gente A gente ainda está Engatinhando na medicina Impressionante Na ciência como um todo Tem muita coisa ainda Para a gente resolver Para a gente estudar A quebra de paradigmas É extremamente importante Porque tem preceitos Científicos nossos Que dão Sei lá Do século XVII XVIII Eu gosto Das quebras De pensamentos Padronizados Que a gente recebeu Ao longo da vida Porque é aquilo Ah Eu me considero Uma pessoa politizada Me considero Uma pessoa estudada Me considero Uma pessoa Que luta em defesa De várias causas Que militam mesmo Na vida real Na internet Me considero Essa pessoa Leio Estudo Busco compreender E aí de repente Eu me deparo Com uma série Como essa Que traz uma protagonista Completamente fora De tudo que eu já tinha visto E realmente é Fora de tudo que eu já tinha visto Que tem uma narrativa pessoal E profissional Muito fora Do que eu conhecia também E que traz pra mim Conhecimentos Que me faz querer Aprender mais Sobre o ser humano Porque a gente não pode Ser ignorante Ao ponto de dizer Estou vendo essa série E não está quebrando Nenhum pensamento Padronizado social Meu É mentira Porque no momento Que o carinha gato Da série Se encantou por ela E dá pra ver Que ele se encantou Desde o início Existe um raciocínio natural Porque você tem Uma outra menina Muito bonita Que está a fim dele Dentro da história E que é Entre aspas Normal Dentro da narrativa De uma série E aí quando a gente vê A dinâmica desse relacionamento Acontecendo A gente vê como ele Vai aprendendo A entregar pra ela O que ela Como ser humano Único Que ela é E indivíduo Único Que ela é E todos somos O que ela Vai admirar O que é O ritmo dela De história Isso é tão bonito E quebra tantos Paradigmas Na nossa cabeça E é um relacionamento Normal Porque é esse negócio De eu admiro uma pessoa Essa pessoa tem um conhecimento Que me encanta E eu dou meu tempo Pra ela E é isso que ele está fazendo Mesmo que ele tenha Que adequar a mente dele Em diversos momentos Porque naturalmente Ele não parece ser Uma pessoa preconceituosa Mas não impede ele De agir com preconceito Em diversos momentos Porque é É da sociedade Como a gente foi ensinado Realmente E como isso Aferta ela De uma forma Muito voraz Porque o silêncio Dele em alguns momentos Deixa ela Extremamente desconcertada Por muito tempo Faz a gente refletir Também sobre os outros Relacionamentos Que a gente conhece E já viu Porque se tem uma coisa Que todos nós somos Independente De qual espectro De humanidade A gente está É o único E não existe Uma forma Padrão De se apaixonar Não existe Uma forma Padrão De se relacionar Com outra pessoa Você realmente Precisa estar ali Aberto A entender Quem é o outro Que você está trocando Seja profissionalmente Pessoalmente Ou amorosamente Independente do jeito Cada um é um E você tem que sim Olhar nos olhos Do outro E entender Quem o outro é Para lidar com ele Da forma que ele Demanda Exatamente Sabe Porque é muito bizarro Você padronizar relacionamento E você achar Que todo mundo Vai ser igual E vai se encaixar Dentro de uma caixinha Eu vejo isso Muito acontecendo Com crianças Com crianças Que os próprios pais E os médicos Às vezes De uma forma Muito ignorante Demoram a aceitar Que são crianças Que talvez estejam No espectro autista Ou em algum Outro espectro Existente E fica tentando Acelerar as fases De aprendizado Da criança Ou ser mais agressivo Com a criança Exigindo que essa criança Atenda alguma expectativa Escrita num livro De medicina Que não é baseado Em todo mundo O interessante é que Toda essa evolução De educação infantil É muito recente É muito recente Porque as crianças Eram tratadas Como mini adultos Até pouquíssimo tempo atrás No século passado As crianças eram tratadas Tipo Não existia um modelo De educação Eram mini adultos Que iriam se formar E entrar na sociedade De alguma forma Agora não Agora a gente vê Que a sociedade Tá zoada Do jeito que tá Exatamente por esse fator Então Mesmo assim A educação hoje Não é levada Em consideração Que cada criança É diferente Uma da outra Que tem forma Que tem formas De aprendizado Diferentes Que tem particularidades E gostos Diferentes Então Intelectos diferentes Exatamente Não existe um padrão Intelectual Porque você é maluquice Dizer que existe Um padrão intelectual E aí a gente começa A ver agora Alguns resultados científicos De análise da pedagogia A gente só vai ver Esses resultados Daqui a 30 anos Como isso vai se refletir Na sociedade Mas é legal Porque como a gente Não participou disso A gente tá Tendo acesso A alguns conteúdos Como por exemplo Advogada Extraordinária Que expande um pouco A nossa mente A nossa realidade Sim Pra tentar acelerar De alguma forma Alguns anos Nas próximas gerações Que verão Sim A gente conhece Algumas pessoas Que estão no espectro autista Sim E eu acho que cada vez mais Com acesso a informação Com acesso a conteúdos De entretenimento Colocam a gente ali Numa posição Mais empática Com relação ao Diferente de nós Sim Sabe? Quando a gente se olha No espelho A gente tende a projetar A nossa imagem E quem nós somos E a forma que a gente Pensa nas outras pessoas E é por isso que existe Frustração em relação Porque a gente espera De verdade Que todo mundo aja Do jeito que a gente age Mas não é assim Que vai acontecer Tu vai amadurecendo A gente E amadurecendo As nossas relações Tornando a gente Realmente pessoas Melhores no mundo Pra olhar pro outro E aceitar O outro vai ser Diferente de nós E a gente aprende a lidar A aprende a gerenciar A nossa mente Pra ela não ir Pra um caminho De irritação De questionamento De impulsividade Realmente Sabe? De olhar pro outro Com um julgamento Que não precisa O outro não é você Você não precisa julgar ele Por ser quem ele é E nada melhor Do que mostrar isso Numa série de advocacia Que lida com certo e errado O tempo todo O que é certo O que é errado Sempre é mostrado Pra gente Em séries de direito De advogados De juízes O quanto é manipulável Essa ciência Das leis De criar leis E defender as causas humanas Através das leis Nunca foi mostrado De uma forma pura Onde a sua criatividade E a sua visão de mundo Pode utilizar De uma forma Singela A administração Das leis E como as pessoas Podem defender Casas que São bons pra elas É bom pra sociedade De fato Ó, tem uma curiosidade Que eu acho muito legal Já que você falou Essa parada Da advocacia É que a personagem A Wu E o Yu Em algum momento Eu vou conseguir falar direito Essa palavra Eu não entendo Por que você fala Wu no começo E Yu no final É, eu também não Mas eu acho que é por causa Do Yang O Yang faz o meu cérebro Falar Yu no final Mas não é Yang É Yong É Yong Eu não sei coreano É sobre isso só Mas nada É só isso Eu vou pro inglês E não é inglês Cris, eu quero muito Fazer uma aula de coreano Com você Que nem a gente fez Valoriano Valiriano Se você quiser ver Uma aula de coreano Da Cris Deixa aqui nos comentários Que a gente grava Mas é epicamente bizarro Essa personagem Ela foi inspirada Em uma pessoa De verdade Olha Ela não é uma história real A série Mas a protagonista Foi inspirada Na norte-americana Temple Branding Ela é uma cientista Zootecnista Designer industrial E escritora Nossa, que legal E ela tem uma característica Que inspirou os criadores Da série Ela aprende tudo Por imagens Olha Na verdade Na verdade Os showrunners Da série Eles foram pelo caminho Jurídico Da série Porque parece Que é um dos gêneros Mais consumidos Na Coreia do Sul Ah, tá E aí eles vão Eles foram pelo gênero Que eles consomem muito Pegaram uma protagonista Inspirada na Temple E colocaram essa história A Temple Uma vez Ela deu uma entrevista Em que ela disse Que ela utiliza Esse aprendizado Através de imagens Sempre E ela deu um exemplo Quando alguém fala Que deveria ser dela Da família Na mente dela Vem Automaticamente Isso aparece em imagens Na série Porque é muito visual Essa edição Todos os trechos Que ela já leu Da Constituição E de tudo Sobre direito de terreno Ela demora A entregar uma resposta Sobre a conclusão dela Porque ela tem catalogado Em imagens Na cabeça dela Tudo que ela já consumiu Todo o aprendizado dela É através de imagens Esse seu exemplo Da igreja E todas as igrejas Que você conheceu Na sua vida Eu tentei fazer a mesma coisa E eu percebo Quanto a minha cabeça é lenta Pois é Se você tentar fazer O mesmo exercício É porque você Provavelmente não Cataloga nada Através de imagens Exato E ela cataloga E a nossa protagonista também E é por isso Que ela fica o tempo todo Assim quando está ouvindo Numa reunião Sobre um caso Ela fica pensando E aí todo mundo falando E ela fica do tipo Buscando na mente dela Onde está aquela informação Para poder ser útil Para aquele caso Aí bate o vento Cabelinho balança Baleia cai E aí ela fala Bom, genial Sim Então essa estética Divertida da série É linda demais É muito legal É muito, muito legal Porque é leve É uma série ótima E é bizarra Porque é uma série De crimes, né? É Vários crimes realmente Acontecem ali Em cada episódio Mas é tão leve Tão tranquilo De você assistir Que é uma ótima série Para você assistir No final do dia Sim Porque você Termina Relaxado É E aí a série Está fazendo tanto sucesso Ela ficou em primeiro lugar Em vários países Inclusive no Brasil Durante todo o mês de agosto Ela já foi renovada Para a segunda temporada Mas a segunda temporada Só deve rolar Em 2024 Por conta de gravar em 2024 Que a agenda dos atores É super tumultuada Inclusive a atriz Que interpreta a nossa protagonista Como é que é o nome dela? Como é que é o nome dela? É o nome dela? Ah, fala Não Ela estava numa outra agenda De produção Quando eles chamaram ela Para fazer essa série E aí ela não podia E eles falaram Não, jovem A gente te espera E aí eles esperaram Para ter essa atriz E eu fiquei assim Que mulher Ela é surreal Na interpretação dela É maravilhosa É incrível O cuidado que ela tem Com pequenos detalhes Porque a vida De uma pessoa No espectro artista É feita de detalhes É feita de detalhes Atenção aos detalhes Coisa que a gente Passa despercebida Por relevância De rotina Sim Nossos pequenos detalhes Na rotina É lindo demais Parece uma peça De obra de arte Sabe Sabe essas pessoas Que param na frente De um quadro E falam Se eu vou observar Os detalhes Exatamente isso A vida dela É observada dessa forma É linda demais E aí a série Fez muito sucesso A segunda temporada Vai ser em 2024 Mas até lá Outras coisas Já serão feitas Porque realmente Estourou ao ponto De virar o Webtoon Que são os quadrinhos digitais Ai que legal Os direitos também Foram compradas Para fazer um musical E aí vai ter Essa história contada De diversas formas Porque é um jeito Também de educar É o que eu falo Sempre, Pandamentos Uma série Não é só uma série Um filme Não é só um filme Um livro Não é só um livro Todos os movimentos Sociais Políticos Filosóficos Econômicos Financeiros Do mundo Estão associados A movimentos É a forma Você expressar Sem palavras Você faz um quadro Que expressa Uma visão realista E um quadro E um quadro que expressa Uma visão romântica Você está entendendo Como aquelas pessoas Daquele período Enxergavam o mundo Naquela época E isso faz diferença Então transformar Uma história Que reeduca Nossa mente A aceitar Que a nossa normalidade Está muito errada Nosso conceito De normalidade Está errado Você transformar Isso em musical Em filme Em série Em quadrinho Num quadro Ou seja É a forma mais bonita De você educar Todo mundo Todos os tipos De mentes Porque de novo Você tem gente Que decora palavras E tem gente Que decora imagens É importante você Comunicar a mesma coisa Em palavras E em imagens Você está incluindo Todo mundo Tanto que os ensinos De a distância Que são feitos Hoje em dia Muito por causa Da pandemia Todos os segmentos De educação Tanto universitário Quanto ensino médio Ensino fundamental É adequado muito Dessa forma Porque Estímulos visuais Transformam o conhecimento Em uma absorção Mais rápida Sim Ai gente É lindo Porque é só falado Como é em sala de aula normal Sim, exatamente É lindo como a gente Está caminhando Eu tenho muitos Pensamentos positivos Sobre o futuro Da humanidade Eu sei que A realidade Que a gente vive Faz a gente Às vezes questionar Esses caminhos Que a gente percorre O que é ótimo Exato Muitos erros São cometidos E recometidos E insistidos Em diversos momentos Mas o fato De a gente ter conhecimento O suficiente Para olhar para esses erros E já identificar Como erro De cara Já é incrível Porque em algum momento Ninguém viu como erro Essas coisas Então a gente já está evoluindo Eu tenho muita fé No futuro da humanidade E queria abrir aqui o espaço Para todo mundo aí Do outro lado Que está assistindo a gente Que tenha alguma pessoa No espectro autista No seu âmbito social Familiar Profissional Comenta aqui Sabe Conta a sua história Divide com a gente Um pouquinho Da sua experiência O que você achou Da série também Porque eu acho Que a gente Como pessoa Que não está No espectro autista E como pessoas Que temos contatos Com pessoas Do espectro autista Muito esporadicamente A gente tem Muito menos conhecimento Para julgar Determinadas coisas Dessa história E para dizer O quanto tem Determinados momentos Ali que são muito Importantes de existir No entretenimento Use aqui os comentários Para trocar com a gente E reeducar a gente também A gente agradece Essa troca Obrigada por ter assistido Até aqui Sim, estamos assistindo O nosso primeiro dorama Já recebi Muito, muito, muita mensagem Tem muita coisa No meio do caminho Muita coisa para assistir Mas a gente está assistindo Sim Então, o que eu falei É uma série Para você relaxar É isso Quanto maior a pressão Menor o relaxamento Exatamente Não existe um drama Com pressão Mas se você quiser Deixar aqui Nos comentários Algum dorama Que você acha Que a gente deveria assistir Pode deixar Não, mas aí As dicas As pessoas podem deixar O teu erro está aí Não, eu gosto de receber Dica da galera Porque aí eu anoto E eventualmente A gente pode dar play Em outro dorama Mas a lista de anotação Está tão longa Obrigada por ter assistido O vídeo até aqui Não esqueça de deixar o like E de se inscrever no canal Boa Beijos E até a próxima Tchau 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 Tchau